Ao infinito e Pikachu! Meu Deus, socorro! Se você quer mais vídeos como esse, já dá aquela explosão de lá, explosão de lá, explosão de lá, o que? Então, bora lá! Pedro, let's play! Ok! What's up? Hoje a gente tá aqui pra mais um vídeo de Survival de Bowie, Piggy and Granny the Killer. E tá falando aqui que tem um novo personagem que é musculoso. Que ele é chamado de Pikachu Musculoso. Será que vai ter o Pikachu musculosão? Vai ser muito engraçado porque o Pikachu, tipo, é pequenininho que ele vai lá e pá! É tipo aqueles memes do... Esqueci, Diglett, do Diglett que ele usa um ataque, eu acho que é tackle ou alguma coisa assim. Ele usa um ataque e aí ele sai da terra assim com um soco e pá! Dá um socão assim. Regra do Bauris. Aí, pronto. Já tá tudo pronto. E agora... Ao infinito. E Pikachu! Meu Deus, ele é do tamanho do Teddy! E o balde também. Sai, sai. Sai, balde. Olha isso! Caraca! Olha o Pikachu! Tchau, aqui. Do trovão, Pikachu? Meu Deus do céu, que bizarro! Olha! Morri! Nossa, ele subiu! Subiu! Meu Deus, eu pensei que ele ia matar todo mundo. Ah, primeiro, né? Eu tenho que me armar, tenho que ficar forte. Vou pegar um tapete aqui. Tapetão, tapetão. Aí, peguei. Balão. É... Grapie Hulk. Não. Mais balão. Cadê? Balão, balão. E o... Esse daqui, o vermelho. Aqui. Não, pegou outro! Meu Deus, estão me roubando. Tipo, ó. Tom. Vai, 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 vai. Rouba ele. Vamos lá. Nossa, que caos que tá aqui. Eita, Peppa Pigga. Eita, o... 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 Rod... Rod... Rod? Alguma coisa assim. Não me dei. Tchau, Brené! Vroom! Nossa! Nossa! Nossa, que drift! Uou! Ai, ai, ai! Morri. Que careca. Eu vou de esqueleto. Sou esqueletão. Meu Deus, ficou muito bizarro. Olha isso, sou esqueleto. Aqui, ó. Esqueletão. Tô até careca. Sou esqueleto mesmo. Esse eu não vou pegar. Não serve pra muita coisa não. Vamos lá. Tô! Ó, ó. Pikachu! Na, 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 na. Na, 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 na. Bauri também. Eita, peguei. Uhul! Aqui, ó. Eu vou de carro. Ó, ó, ó. Meu carro estiloso. Vamos dar uma passeada aqui enquanto o cara tá sendo perseguido por mil monstros. Pikachu morreu. Eba! Nossa, ele matou um monte de monstro. Eita, voltaram! Nossa! Voltaram do nada! Pikachu tá atrás de mim. É impressão minha. Não. Tá atrás do cara. O Steve! Tem o Steve aqui do Minecraft. Oi, Granny Bauri. Bauri e Granny. Ai, o Ted. Eu pensei que o Ted, ele não tava aqui, mas... Meu Deus. Ia ser muito satisfatório que se juntasse todos os monstros atrás e matasse todos eles. Nossa! Bugou! Bugou! Meu Deus! Que que é isso? Voou a minha cabeça pra longe. É, também não. Era esqueleto. Quebraram meus ossos e tudo. Uhul! Não serve muito, não. Só vou pegar o tapete e o negócio de rápido. Vamo lá. É, se eu pegar esse daqui dentro, será que ele fica mais rápido? Ah, eu acho que ia desequipar, não. É, desequipar. Ah, não! Tá aqui, ó. É, não sei. Eu acho que sim. Ó. Vamo ver. Mais ou menos 80, no máximo. E agora? É, 80 também. É. É a mesma coisa. Vamo lá. Uhul! Olha que legal. Uhul! Meu Deus! Meu Deus! Pensei que eu ia ficar infinitamente dando loop. Ai! Dá ré, dá ré. Tchau. Meu Deus do céu. Dei de cara com o Teddy. Eu quase que atropelei ele. Ó, ó. Ai, ai. Sai daqui. Tem a reguada, certo? Dá pra matar. Ah, não! Uma pig pequena. Toma. Dá pra atropelar a pig pequena, né? Os fortões, eles não conseguem me bater dentro do carro. Ó. Assim de frente, né? Mas se não for de frente. E aí eles batem. Assim, ó. De frente. Viu? Não conseguem. Ah! Também tinha o sorvete que é pequenininho. Ele pode ir lá e pá! Me matar. Eu vou sem nada. Eu vou sem nada. Eu só vou com a regra do Bauros mesmo. Ou seja, eu vou com alguma coisa. Só pra pá, 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 pá. Vamos ver. Carro. Ali. Carro, carro. Vai! Uou! 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 Meu Deus! Meu Deus! Desvira! Que épico. Essa foi épica, hein? Pode falar. Pode falar. Ah, essa foi épica. Vamos lá, vamos lá. Atropelo o Bauros. Toma, Bauros! Meu Deus! Quase que eu morri. Tchau. 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 Atropelei o Rod. Eita, morreu! Morreu! Ah, não. Tava deitado. Tava relaxando. Toma. Foi atropelando ele. Ó, ó, ó. Regulado. Desapareceu. Desapareceu. Pikachu! Desculpa aí por te capturar e não te usar no Pokémon. Uuuh! Morri. Meu Deus. Esses monstros parecem formigueiros. Vai lá. Ó, ó! Aquele cara! Vou matar ele! Ah! Mete porrada! Vamos lá. Regulado. Poder da... Regulado. 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 Vai, vai! Dá regulado! Dá regulado! Vai! Só na regulado! Só na regulado! Ai, ai! Eita! Sai daqui! Ó, ó! Regulado! Toma! Toma a regulada! Toma a regulada! Ó, ó! Toma a regulada! Sai daqui! Vai tomar a regulada na cara! Vai, vem! Pode vir, Rod! Ele é lento! Vem! 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 Meu Deus! Socorro! Ah, não! Ah, não! Ah, não! Oi, gente! Tudo bem? Morreu! Alguém morreu! Rod! Acho que o Rod morreu! Sai daqui, Pikachu! Eu não escolho você! Ah, não! Menina! 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 Meu Deus! Juntou um monte de bodybuilder ali! Vai, 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 vai! Corre! Socorre! Socorre! E pega o tapetão! Essa é a única coisa que você tem que pegar em caso de emergência, né? Vamos lá! Hoje eu vou chamar vocês para uma coisa sagrada! Para vocês ficarem mortos! Vem, 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 vem! 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 Pode vir! Vem! Vem! Caiu! Aí! Caiu! Caiu! Pronto! Socorre! Socorre! Que tenho que pegar o carro! Meu Deus do céu! Meu Deus! O Steve pegou o carro! O Steve pegou o carro! Ah, não! Ah, não! Apelão! Apelão! O Rod pegou o carro! Não, morreu! O Steve pegou o carro! Vou fazer um tornado aqui! Tá saindo fumaça aqui! Um dia ouro! Ó, ó! O tornado! Ó o tornado! O Steve pegou o carro! Meu Deus do céu! Steve! Você não sabe pilotar um carro! Aliás, que esse carro é tipo Minecraft mesmo! Vem, vem! Pode vir! Pode vir! Ih, ficou sem carro, Steve! E ainda deu um chute no Rod! Ui! Morri! O Granny me matou! Meu Deus! Meu rosto sumiu! Meu rosto sumiu! Agora minha última ambição é... Ai, ai! É pegar o carro! Tata, 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 tata! Meu Deus dele da pirueta! O Steve é da piru... Pirueta! Eu desvio! Eu corro! E morri! Agora vai! Vai, vai, vai! Vai! Só que é sua, Tafare... O que é isso? Aí, ó Tá explicado cientificamente Que a Peppa Pig Por causa que ela veste um vestido E tem Tem Uma cabeçona Ela se teletransporta Você viu? Até nesse jogo Ela se teletransporta Até nesse jogo ela se teletransporta Vê se pode Qual do eu? A fumaça Vai, vai, corre Corre, corre Meu Deus do céu Atropela o Rod Vai lá, vai desviando Essa daí não teletransporta Não teletransporta Pode ir, ó, ó Tenho certeza que não teletransporta Meu Deus, o Bauris é muito bizarro Ele fica tipo assim E fica dando reguado sem Fazer movimento na mão Tipo o psíquico Tipo o Orochimaru da espada Então, espero que tenha gostado Se você gostou, dá um topo like E tchau Se você gostou, dá um topo like